O presidente Renan coordenou com os líderes uma reunião, tendo em vista o fim do prazo estabelecido para que se vote os novos critérios de distribuição de recursos do FPE, vamos ter um esforço dos líderes, da mesa diretora, para votar uma proposta de entendimento na terça-feira próxima e encaminhar ainda na terça-feira próxima para a Câmara, para que a Câmara possa ir, tendo tempo hábil e a partir de uma decisão que só cabe à Câmara, votar ou não a tempo essa matéria, para que os estados não corram risco de, eventualmente, diante de uma situação inusitada, de não ter se cumprido um prazo estabelecido pelo Supremo, de ficarem até sem receber os repasses do FPE. E essa seria uma nova proposta? Vai-se buscar uma proposta de entendimento que trabalhe o que se chama de sobra de recursos para que não crie um conflito maior na busca desse entendimento. E aí E aí